O Imuno Whey é a nossa proposta de evolução do Whey Protein. A nossa intenção na criação desse produto foi potencializar um dos benefícios do Whey Protein, que é a capacidade do nosso corpo de produzir glutationa, o maior antioxidante do nosso organismo, para que com isso a gente consiga então aumentar as nossas defesas. Além dos benefícios do Whey Protein que você já conhece, como ganho de massa magra e aumento do aporte proteico da dieta, o Imuno Whey vai um pouco além e traz algo a mais. Esse algo a mais é uma seleção de ingredientes específicos, que são aminoácidos, vitaminas e minerais, que nós adicionamos na fórmula para intensificar um dos benefícios do Whey. Eles atuam para impulsionar, então aumentar a nossa produção de glutationa, que é essencial no processo de detoxificação do fígado e para aumentar a nossa imunidade. Mas afinal, como a glutationa atua e o que ela tem a ver com a nossa imunidade? Bom, a função principal dela é varrer e expulsar para fora do nosso organismo a carga negativa que nós acabamos acumulando e que danifica e prejudica o funcionamento do nosso corpo. Essa carga seriam os radicais livres e toxinas que acabamos tendo contato e acumulando no dia a dia. De uma forma simples, os antioxidantes são compostos com uma carga extra positiva que tem a capacidade de neutralizar os radicais livres, que são cargas negativas. Então evita que eles ataquem as nossas células saudáveis. Todos os dias nós estamos expostos a diversos fatores que aumentam essa carga negativa, como por exemplo o estresse, radiação solar, poluição, alimentação inadequada. A própria prática de exercícios físicos muito intensos também contribui para o aumento de radicais livres. Isso sem contar toda a contaminação por pesticidas e metais pesados, que infelizmente estão presentes em tantos alimentos, produtos e objetos que temos contato. Então é muito comum que o nosso corpo se encontre sobrecarregado, com o excesso dessa carga negativa, sem conseguir dar conta de combater todos esses fatores que causam danos à nossa saúde, contribuem para o envelhecimento precoce e também são gatilho para diversas doenças. Por isso é tão importante aumentar as nossas defesas, para que nós possamos lidar com esses agressores. E aumentar os nossos níveis de glutationa significa justamente isso, aumentar essa capacidade de proteção e detoxificação. Em outras palavras, fortalecer o nosso corpo, sobretudo o nosso sistema imunológico. Em resumo, a glutationa contribui para uma melhor qualidade de vida, mais saúde e para um envelhecimento saudável. Esta seleção de ingredientes especiais que constituem o diferencial do imunoei são os aminoácidos cisteína, glicina e glutamina, que atuam como os precursores da glutationa, ou seja, eles são os tijolinhos que formam a estrutura da glutationa, e a vitamina B2 e os minerais selênio e magnésio, que atuam como cofatores, ou seja, eles são os responsáveis por dar o empurrãozinho para que esses tijolinhos se juntem e o corpo consiga unir as peças e construir a glutationa. Sem eles, esse processo não acontece. Para deixar a fórmula ainda mais completa, incluímos também a taurina, vitamina C, mix de tocoferóis, que potencializam o poder antioxidante do nosso produto, e a beta-glucana de levedura, que já é conhecida por seu efeito no fortalecimento do sistema imune. Pacientes que já possuem determinadas doenças crônicas também podem se beneficiar fortalecendo o seu sistema de defesa, sempre com acompanhamento de um médico ou nutricionista para que o efeito seja ainda mais eficiente. O imunoei, assim como todos os produtos da Essential Nutrition, é livre de lactose, então se você é intolerante, pode ficar tranquilo e consumir sem preocupação. Bom, uma estratégia interessante seria continuar utilizando da mesma maneira como você já provavelmente prepara o seu whey no dia a dia, no pré ou no pós-treino. Isso porque o exercício físico acaba forçando um pouco o nosso organismo, aumenta a nossa respiração e assim gera mais radicais livres. Então esse é o momento que o corpo precisa de proteínas, mas também precisa de uma proteção extra. Mas é bom deixar claro que o produto também pode ser encaixado na sua rotina sem necessariamente estar ligado à prática de exercício físico. Você pode utilizar simplesmente como uma opção prática, saborosa e de qualidade para aumentar o aporte proteico do seu dia ou para quem está em dietas de emagrecimento como substituto de refeição ou lanche, enquanto possibilita que seus níveis de glutationa aumentem também. Uma dica bem simples é bater no liquidificador com bem pouca água, cerca de meio copo junto com gelo para que assim ele fique mais consistente, mais cremoso. A nossa linha Imuno Whey conta com três sabores, golden, chocolate e baunilha. O primeiro sabor que criamos foi o de chocolate, um sabor que é diferente do nosso clássico cacau whey. Ele é um pouco mais doce, puxa mais para um achocolatado do que para um chocolate amargo. Nós já tivemos muitos feedbacks sobre o sabor e cremosidade dele. Dizem que é a combinação perfeita para um milkshake saudável para comer sem culpa. Então, não só pelos benefícios, mas também pelo sabor, vale muito a pena experimentar. Inclusive, se você já experimentou esse sabor, conta aqui para a gente a sua opinião nos comentários. O lançamento do nosso Imuno Whey chocolate fez tanto sucesso. Nós tivemos tantos relatos clínicos incríveis de melhora de qualidade de vida, melhora na sarcopenia, na recuperação no período pós-cirúrgico. Enfim, os benefícios na prática realmente foram muito além do ganho de massa muscular, como a gente planejou. E o produto foi super bem aceito, tanto pelos médicos, nutricionistas e também pelos pacientes. Por isso, decidimos expandir ainda mais a nossa linha, começando com o Imuno Whey baunilha, que veio para facilitar a adesão do produto na dieta. Ele é mais versátil, tem um sabor mais suave, mais neutro, que agrada todos os paladares. Depois disso, criamos o Imuno Golden Whey, que foi a união do Imuno Whey com os benefícios do Golden Milk. Uma bebida à base de leite de coco, cúrcuma, pimenta preta, pimenta vermelha, canela, cardamomo e gengibre. É uma receita milenar difundida na medicina Ayurveda, super rica em compostos bioativos, que tem tudo a ver com a proposta da nossa fórmula. Nele, nós trouxemos uma seleção de especiarias, com destaque então para a cúrcuma, que potencializa os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, ampliando os benefícios do Imuno Whey e proporcionando um sabor único e delicioso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como esse, deixe o seu like e qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários que a gente te responde em seguida, tá bom? Um beijo e até o próximo!